2. Aumento de salário dos aposentados. O governo mudou de ideia. Você já sabe o que isso significa? Como você que está assistindo esse vídeo vai ser impactado? Então, nessa apresentação, eu vou falar para você sobre o salário mínimo, o que acontece com você, com o seu bolso e as suas finanças, com essa mudança de ideia do governo federal. Quero trazer aqui uma reportagem para vocês que daqui a pouquinho eu já vou mostrar na tela esse impacto financeiro que milhões de pessoas vão ter com o aumento, o cancelamento do aumento, a troca de ideia aí do governo federal que todo mundo aí foi pego de surpresa. Me acompanhe nesse vídeo até o final para você entender o que é que acontece agora, como vai funcionar esse aumento de salário e como você vai ser impactado. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Eu estou muito surpreso com essa notícia, essa matéria que eu estou vendo aqui no vídeo de hoje, vou apresentar para vocês e vou explicar essa mudança que teve nos últimos dias, porque foi uma promessa de campanha e não está sendo o que aconteceu e você quer saber se vai ser mesmo cumprido o que for dito. Qual é essa alteração que saiu agora? O Fernando Haddad já está em entrevista coletiva nesse momento para prestar esclarecimentos sobre o salário mínimo e eu queria que você que está chegando agora no canal aqui. Se você é novo ou nova e gosta de saber das últimas informações, informações financeiras que podem mudar a sua vida, pode se inscrever nesse canal aqui, porque todo mundo já está se inscrevendo nesse canal, mais de mil pessoas se inscrevem nesse canal todos os dias e é claro que eu fico muito feliz com isso, com essa audiência, sempre trazendo novidades e informações para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui muito feliz também em ser conhecido como embaixador dos aposentados, trazendo sempre as novidades para vocês, então confere se você já se inscreveu, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você sempre fica sabendo das últimas novidades. Esse vídeo, ele vai ser um vídeo muito direto, muito prático e objetivo para que vocês entendam essas mudanças. Hoje de manhã eu fiz uma live com muitas pessoas também, expliquei algumas mudanças e ainda ficaram algumas dúvidas, como que vai ficar o salário mínimo, como que vai ficar o salário para quem ganha mais do que um salário mínimo e essas alterações que vão acontecer agora, devido a essas declarações, muitas pessoas vão ser impactadas e você já viu que eu estou aqui, não é uma notícia tão boa quanto eu gostaria de dar, mas é o que vai acontecer agora. Para quem recebe mais do que um salário mínimo, vai ter um aumento aí de praticamente 5,89. Já é diferente dos 8,89 que eram prometidos lá no início, que era previsto aí o aumento para quem recebe mais do que um salário mínimo. Então, para quem recebe mais do que um salário mínimo, o aumento de salário vai ser em torno de 5,9% aí de aumento. Esse é o aumento que está considerado, eu vou confirmar já a informação para vocês que chegou agora aqui, aumento de salário para quem recebe mais do que um salário mínimo. Essa informação chegou agora. O valor exato é 5,93. Isso já está confirmado, então todas as pessoas que têm esse salário aí são 5,93 reajustadas em cima de mais do que um salário. Mas e João, e o salário mínimo, qual é essa declaração, qual é essa mudança de ideia que o governo acabou tomando nos últimos dias? Para vocês acompanharem, vou colocar essa notícia na tela e me acompanhem aqui. Nessa matéria, nesta apresentação, o Haddad afirma que o salário mínimo será pago normalmente. Ele diz assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, quando era no dia 6, que o salário mínimo será pago normalmente, mas ao ser questionado sobre quando o governo editará uma medida provisória para reajustar o valor para 1.320, ele não detalhou quando a medida provisória vai ser publicada. O que acontece, então? Como após uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que caberá ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicar se faltam ou não recursos para garantir o mínimo de 1.320 reais nesse ano. Foi uma promessa de campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, que deve se pronunciar na segunda-feira, no dia 9. Passou o dia 9, deu todo aquele problema em Brasília, você que está acompanhando as notícias aí, os atos terroristas cometidos em Brasília, o que aconteceu? Não teve nenhum pronunciamento, não teve ninguém falando sobre o salário mínimo, e ele diz assim, Há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo com o represamento que foi feito nas aposentadorias no governo passado. No segundo semestre, com a eleição, foi liberado um montante grande. O represamento era uma estratégia financeira de conter pagamentos. Se fosse uma dificuldade administrativa, não teria como liberar um volume gigantesco, como ocorreu na eleição. Não era dificuldade de fluxo administrativo, mas estratégia de contenção de despesas. Então, isso aqui foi uma acusação em cima do governo Bolsonaro, que fez aquela aceleração no pagamento de benefícios no final de ano, o que gerou aí um gasto na Previdência Social. Mas era um gasto previsto por todas as pessoas. Então, o que acontece? Mesmo com essa liberação extraordinária de recursos que foi liberada nessa proposta de emenda à Constituição, como já mostramos aqui, há um temor de que a equipe econômica precise retirar parte do dinheiro distribuído aos ministérios para bancar o aumento real do salário mínimo prometido por Lula na campanha. A área técnica do Ministério da Fazenda alerta que os recursos adicionais na LOA, na Lei Orçamentária Anual, vão custar aos cofres da Previdência Social 6,8 bilhões. Por isso que o governo ainda não editou uma nova medida provisória passando para o valor de R$1.320,00, e enquanto isso não acontece, segue valendo os R$1.302,00 editados pelo Bolsonaro na medida R$1.143,00, que foi feita em dezembro. Então, o Costa afirmou que a reunião de ontem na Casa Civil com o Marinho e os ministros do Planejamento, Fernando Haddad e a Simone Tebbit, que estão tratando sobre esse assunto e vão definir agora, nos próximos dias, se vão editar uma medida provisória para os R$1.320,00, se vai ter dinheiro suficiente para isso ou se vai ficar aos R$1.302,00. Coloca a sua opinião aqui, o que você acha desse salário mínimo de R$1.302,00? Que está sendo muita promessa, que estão prometendo muita coisa e não cumprem. Coloca a sua opinião, eu quero ver todo mundo comentando aqui, eu vou ver os seus comentários aqui, o que você está achando do salário mínimo, o que você está achando que era para ser R$1.320,00, ficou R$1.302,00, está um vai e vem aí danado e está todo mundo a ver navios. Então, se você viu que agora nos próximos dias vai ser definido que para o mês de janeiro pode esquecer, para o mês de janeiro vai ser R$1.302,00, talvez nos próximos meses teremos um aumento aí para R$1.320,00, porque a folha já está virando. O processamento já encerra no dia 18, já começam a se pagar os empréstimos consignados de quem já encaminhou, inclusive se você não encaminhou ainda, eu vou deixar disponível um link aqui da melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira, você clica no link, você vai ser atendido pela nossa equipe, pode fazer a solicitação do seu empréstimo consignado com as melhores taxas de juros do Brasil. Pode ficar muito tranquilo, há mais de 19 anos a nossa equipe vem atendendo e você clicando ali está garantido de receber o dinheiro na sua conta, primeiro que as outras pessoas. Então, eu vejo vocês clicando no link ali, eu vou encontrar vocês no atendimento, um abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho